Mensagem para um dia melhor Pois é, existem três coisas, três coisas na vida que nunca vão voltar atrás É a flecha lançada, a palavra proferida e a oportunidade perdida Sabe, certa vez um homem tanto falou que seu vizinho era ladrão que o vizinho acabou sendo preso Algum tempo depois, descobriram que o rapaz era inocente e ele foi solto Após muita humilhação, resolveu processar o seu vizinho, o caluniador No tribunal, o caluniador disse ao juiz Comentários não causam tanto mal E o juiz respondeu assim Escreva os comentários que você fez sobre um papel Depois, rasgue o papel em pedacinhos Fique bem ele e jogue os pedaços pelo caminho de casa Amanhã, quando a gente voltar aqui Você volte também para você ouvir a sentença O homem obedeceu, voltou no dia seguinte Quando o juiz disse assim Antes da sentença Você vai ter que catar os pedaços de papel que você espalhou ontem Eu pedi para você jogar pelo caminho Não, mas eu não posso fazer isso, meritíssimo Respondeu o homem O vento deve ter espalhado tudo por aí Por tudo quanto é lugar Eu já nem sei onde é que estão E o juiz então respondeu assim Da mesma maneira, assim como os pedaços de papel que eu pedi para você rasgar e espalhar pelo caminho Espalharam-se ao vento Um simples comentário Que pode destruir a honra de uma pessoa Espalha-se a ponto de não podermos consertar o mal causado E foi justamente o que aconteceu Se não se pode falar bem de uma pessoa É melhor que não se diga nada Sejamos então senhores, os donos de nossas línguas Para não sermos escravos das nossas palavras No mundo sempre vai existir pessoas que vão te amar pelo que você é E outras que vão te odiar pelo mesmo motivo Acostume-se com isso Quem ama de verdade não vê defeitos Quem odeia vê qualidades Não, não Quem odeia não vê qualidades Só quem é amigo e te respeita de verdade É que vê então as duas coisas Vê os seus defeitos E vê as suas qualidades também E ainda assim respeita tudo Aprendi que uma coisa mal dita Não tem nada que apague A palavra proferida é um tiro na alma Pode matar um sentimento Pode acabar com o amor de alguém Pode destruir uma amizade Pode arruinar uma família Uma palavra pode valer mais do que mil gestos Pode machucar mais do que um tapa na cara Pode separar mais do que a distância Com palavras Eu também magoei muita gente Muita gente que eu amo Eu perdi gente que eu amei Mas foi só quando eu tomei uma surra de palavras Aquela surra de palavras na cara Eu realmente aprendi Eu tenho que cuidar com as palavras Cuide com as suas palavras Antes de você gastar Antes de você orar Perdoe Antes de desistir Tente Antes de julgar Espere Antes de falar Escute Antes de magoar Sinta Antes de odiar Ame Bom dia pra você E seja um dia maravilhoso Cuidado com as suas palavras Quem vai poder te dizer como estou São os meus olhos E seja um dia maravilhoso No